Pala do Senhor, amém igreja? Amém, amém. É, então, tem um testemunho de livramento pra contar, porque domingo de madrugada, indo pra feira, né, estava com carga pra duas feiras, a carga tava alta, igreja. Aí meu pai tava indo tranquilo, tava dormindo até, aí de repente minha tia gritou, ai meu Deus, aí quando eu olhei, tinha um cara na frente do caminhão, ele tava numa balada lá em Osasco, ele saiu na avenida, quando ele tava na frente do caminhão, quando eu acordei, eu falei, ai meu Deus, pegou. Aí meu pai conseguiu desviar com o caminhão e voltar. Só que igreja, o caminhão tava com a carga, é, 7, assim, uma carga alta, sabe, 4 metros, 4 metros e meio de carga, caminhão lotado. Aí meu pai, a gente olhou e falou, nossa, conseguiu desviar bonitinho, foi embora, tranquilo. Aí a gente ficou, depois parou e pensou, mas não tem como, não é possível, a carga tava alta, quando a gente parou e pensar, na hora a gente fala, não é possível, a gente não entende, né? Aí quando a gente parou e pensar, mas a carga tava alta, não tinha carro do lado, graças a Deus. Aí a gente parou e pensou, foi livramento do Senhor, se pegasse um rapaz, igreja, ia dar um problema, a gente não ia conseguir fazer feira, porque, até aquela coisa, pegou, se matasse, tinha que chamar a polícia, aquela coisa toda, não ia, ia perder a carga toda. Aí a gente falou, meu Deus, foi um livramento do Senhor. Então, eu tô aqui, claro, glorificar o nome do Senhor, que o Senhor deu um livramento muito grande, de não pegá-lo, pegar o rapaz que, né, atravessou no meio da rua, né, tem um livramento, tem mais dois testemunhos de finanças, de prosperidade, amém? Que um foi o, eu tava, o segundo ano passado, eu tava lá, ajudando minha tia, e tal, e ela, você vai pro igreja, hoje? Hoje não, o segundo ano passado. Eu falei, não, eu tô aqui no mercado, fazer compra, né, porque, saber pra igreja, não dá tempo, não dá tempo, não é? Ela, faz o seguinte, a compra, a compra, se você precisar lá, passa no cartão. Eu falei, você vai dar pra mim? E ela, eu tô acolhendo com você, eu vou glória, né, glória a Deus. Aí, eu tava lá, ela, ela falou, então tá bom, aí eu vou abastecer também, ela, abastecer, você tá abastecendo, eu falei, não, eu tô pagando com o meu dinheiro, e tal, lá, a partir dessa semana, pode passar o cartão também, você vai dar o dinheiro da gasolina da semana, pode dar, pode dar o seu cartão, não tem problema nenhum. Então, tudo que o senhor faz, igreja, a gente tem que glorificar o nome do senhor, amém? Parece coisas pequenas, né, mas, é, ah, igreja, tem gente que precisa ouvir o seu testemunho, precisa ouvir o que Deus faz na sua vida, amém? Amém! Então, glória a Deus.